Vamos fazer aqui o teste desse temporizador aqui, estrela-triângulo, e vamos ver toda a parte de montagem, utilizando aí duas lâmpadas para simbolizar aqui a partida estrela e esta outra simbolizando a partida triângulo. Vamos trazer alimentação através de um disjuntor e através do cabo neutro. Veja agora nessa aula toda a parte de montagem. Temos aqui o relé temporizador estrela-triângulo, ele serve exclusivamente para a partida estrela-triângulo. Você pode observar que ele entra o A1 aqui em cima, o A2 aqui embaixo. Tem o primeiro contato 15, 16 e 18, o 15 como você pode ver aqui em cima, aqui embaixo 16 e 18, e tem o outro contato que é o 25, 26 e 28. Como vai funcionar esse temporizador estrela-triângulo? Assim que for alimentado o A1 e o A2, o 15, 16 e 18 vai ser o primeiro a comutar. Ele comuta, comuta o tempo, volta e depois ele vai bater o 25, 26 e 28. O 15 e o 16, ele é um normalmente fechado. Quando ele comuta, ele vai comutar com o 18. Depois ele volta para o 16. Aí ele, 25 e 26, que é o normalmente fechado, ele vai ser comutado posteriormente para o 25 e 28. E depois, no tempo, ele vai ficar dessa forma, tá? Temos aqui as lâmpadas no receptáculo, onde eu já puxei aqui os cabos. Onde este cabo aqui vai ser ligado no 18 e o outro vai ser ligado no 28. Pronto, as saídas aqui conectadas. Veja que eu já deixei o neutro também aqui, conectado também. O que eu vou fazer? Levar o neutro também aqui para o A2. Pronto. Com as saídas aqui ligadas, 28 e no 18, vamos fazer agora a parte de alimentação da entrada, tá? Veja aí. Eu vou entrar aqui no A1, porém eu vou precisar aqui de um disjuntor para quando eu abrir ele, né? Ou seja, quando eu fechar ele aqui internamente, ele vai passar corrente para ligar aqui o A1 e depois comutar os contatos. Porque o A2 aqui já vai estar no neutro, tá? Então, é só colocar aqui e fazer a ligação. Como você pode ver a ligação aqui, ó, vem do disjuntor, entrei aqui no A1. Do A1 eu jumpiei para o 15, que é um contato aqui que é comum. E aqui do 15 eu jumpiei para o 25, porque são os dois contatos comuns que eu tenho que, quando eu alimentar aqui no A1, colocar e fazer o jumpiei aqui para o 15 e para o 25. Vamos chegar aqui com a alimentação e vamos testar. Pronto. O circuito agora todo montado. Chegamos aqui ao condutor fase, no disjuntor. Na saída do disjuntor, entramos aqui no A1 do temporizador. Fizemos um jumpiei aqui com o 15, que é o comum. E depois jumpieiamos aqui com o 25. O 28, ele foi para esta lâmpada, né, esse receptáculo aqui que vai ser alimentado aí. E é acendido por essa lâmpada. E temos aqui o 16 aqui, ó. Não teve nenhum contato, que é o computador normalmente fechado. Mas o 18, ele já vai direto para o outro receptáculo. Então, como vai ser o funcionamento aqui? A partir do momento que eu ligar, ele vai contar um tempo aqui de 6 segundos e vai ligar esta lâmpada. Vai contar um tempo e vai ligar esta outra. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma parte de estrela-triângulo, aí a gente vai ter o fechamento em estrela e depois em triângulo. Então, o fechamento primeiramente em estrela vai ser ligando e representado por esta lâmpada aqui. E o fechamento em triângulo vai ser representado por esta lâmpada aqui. Beleza? Então, vamos fazer aqui, ó. O teste. Contou o tempo aqui. Está a parte estrela. Observe aí, ó. Aí ele sai de estrela e vai para o triângulo. Observa aqui que ele acende aqui. O estrela e depois acende o triângulo. O tempo você vai programar aqui. Tempo de 3, 6, 12, até 30 segundos, tá? Dúvidas? Deixe nos comentários. Curta esse vídeo. Comente e compartilhe, tá? E aí E aí E aí